Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa consultoria gratuita 015. Essa consultoria que rola toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram. Toda quarta, fiel. Toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, rola consultoria gratuita. Que é o quê? Basicamente, eu entro aqui, ao vivo, numa live no meu Instagram, e eu aguardo chegarem as tuas dúvidas, as tuas perguntas, no que estiver tetravando os teus investimentos. Poxa, quero investir, não sei o que está acontecendo. Hoje, a Bolsa de Valores, na média, caiu 7%. Será que é hora de investir? Será que não é hora de investir? Será que eu devo vender minhas ações? Será que eu devo investir em ações? O que eu tenho que fazer? Qualquer barreira que tu tiver, mande agora, aqui nos comentários, qualquer dúvida, qualquer pergunta, que esse horário, esse tempo, é reservado justamente para isso. Para eu conseguir te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. Eu pego cada pergunta que vai aparecendo, já pode mandar aqui embaixo. Eu pego cada pergunta que vai aparecendo e vou endereçando uma a uma, e eu me certifico de que, poxa, a pessoa que fez a pergunta realmente entendeu a resposta. Aí eu consigo passar para a próxima pergunta, certo? E por isso eu dou boa noite para a galera que está assistindo essa transmissão ao vivo, mas também um muito bom dia, muito boa tarde, ou muito boa noite para quem está assistindo a gravação, a reprise dessa live aqui, que vai estar postada em todas as redes sociais. YouTube, no Instagram, no Facebook e por aí vai, certo? Se tu ainda não me conhece, é muito prazer, eu me chamo Vinícius Marinho, sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar, ensinar pessoas comuns, assim como eu, a investirem seu dinheiro e conseguirem lucrar, tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, e mesmo durante as maiores crises. Certo? Alguns avisos rápidos somente então. Primeiro, sempre duas perguntas, duas dúvidas surgem com muita frequência. Vinícius, tu vai recomendar investimentos? Não, eu nunca recomendo investimentos. Jamais recomendo, nunca recomendei, não recomendo e nunca vou recomendar, porque eu prezo pela tua liberdade ao investir, não pela tua dependência de mim para investir o teu dinheiro, ou de qualquer pessoa que seja. Imagina quanto tempo, quanto dinheiro tu vai gastar se tu tiver que seguir a vida inteira pagando alguém para te dar recomendações de investimento. Certamente essa não é a melhor postura a tomar, tu sabe muito bem disso, certo? E a segunda pergunta é, Vinícius, tu vai fazer uma venda no final desse vídeo aqui, dessa live? Tu falou em programa Investidor Sempre Alta? Não, nem se tu quiser entrar hoje no programa, me pagando cinco vezes o preço de acesso, não tem como. Por quê? Porque eu abro turmas algumas vezes por ano, se tu continuar me acompanhando para as redes sociais, tu vai ficar sabendo quando tiver turma aberta. Hoje não é possível entrar, certo? Então, agora, qual é a tua tarefa, qual é a tua missão? É mandar aqui nos comentários, nessa live no Instagram, as tuas dúvidas, tuas perguntas. Já chegaram perguntas aqui? Vai continuar caindo? Reação completamente desproporcional ao meu entender. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Bolsa de Valores hoje caiu 7%, mais inclusive do que eu acreditava que ia cair. Eu avisei a galera sempre em alta, para quem não sabe, eu tenho um grupo no Telegram chamado Galera Sempre Em Alta, onde eu mando áudios diários exclusivos, que não vão para nenhuma rede social, está tudo lá dentro do Galera Sempre Em Alta. Eu mando resumo das aulas que vão para o ar, eu mando todos os links das aulas completas que vão para o ar, tudo para esse grupo, porque lá eu tenho certeza que o meu conteúdo chega para todo mundo que está no grupo Galera Sempre Em Alta. E hoje pela manhã, hoje a bolsa abriu a uma da tarde, porque é justamente a volta, retorno do carnaval. Mas de manhã eu já mandei um áudio preparando para o que poderia acontecer hoje. E como assim preparando para o que ia acontecer hoje? O que acontece? Na segunda e terça-feira era carnaval aqui no Brasil, e aí, segunda não é feriado, mas segunda não teve negociação na Bolsa de Valores. Só que lá nos Estados Unidos, a média das nossas ações, o EWZ, o que é o EWZ? É o nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, é o índice Bovespa aqui no Brasil. O EWZ é tipo o índice Bovespa negociado lá na Bolsa de Valores de Nova York. E na segunda-feira, o EWZ caiu 5%, e ontem, na terça-feira, caiu mais ou menos 1,5%. Então, você acreditava que ia ser um 6%, 6,5% de queda hoje na nossa Bolsa de Valores, e acabou caindo mais do que isso, acabou caindo 7% e o dólar subindo mais um pouco, o que no consolidado deu quase 10% de diferença. Só que tudo isso por causa do quê? Por causa do avanço do coronavírus, muito provavelmente por causa do avanço do coronavírus. E por que eu digo provavelmente? Porque a gente não tem controle, a gente não sabe exatamente por que é que as ações da nossa Bolsa de Valores caíram. A gente não tem controle sobre isso. A única coisa que a gente controla quando a gente investe é o preço que a gente paga por um investimento. Fora isso, a gente não tem controle sobre nada. Então, será que vai continuar caindo? Não sei. Pode ser que amanhã suba 4%, pode ser que amanhã suba 8%, pode ser que amanhã caia mais 10%. Então, a gente realmente não tem como saber se vai continuar caindo ou não. O que com certeza dá para a gente inferir em relação a esse cenário de queda de 7% em um único dia? Quando a gente pensa, poxa, numa pandemia, que isso pode se tornar uma pandemia, ou seja, o coronavírus vir a se tornar uma doença que vai afetar o mundo todo, só existem dois caminhos. Ou, primeiro, o primeiro caminho, e o mais provável que isso aconteça, se isso um dia vai passar e tudo volta ao normal, ou vai ser extinta a raça humana e não vai existir mais raça humana no planeta. Em qualquer um dos dois casos, poxa, faz sentido eu sair vendendo minhas ações desesperadamente? Bom, se for extinta a raça humana, obviamente não é isso que a gente espera, não adianta nada eu sair vendendo os meus investimentos porque eu não vou estar vivo para aproveitar o meu dinheiro. Se o outro cenário mais provável, que é o que a gente espera e crê e certamente vai acontecer, que é, vão encontrar a solução para isso, e realmente tudo vai voltar ao normal daqui a pouco, o que acontece? Essas quedas são oportunidades, podem ser, certo, oportunidades de investimento, oportunidades de compra de investimentos que estão em queda, porque realmente é uma queda muito grande, muito drástica, muito além do que a gente poderia considerar razoável. Queda de 7% na Bolsa de Valores são em momentos, na média das ações, é porque teve ações hoje que caíram muito mais do que 10%, Então, na média 7% de queda é muita coisa, poucas vezes na história isso acontece. Então, o mais provável é que, quando a gente pensa assim, o mais provável é que seja um episódio de muita reação emocional, emocional, certo, justamente com medo, porque muito o que os investidores fazem, eles vendem com medo para entender depois. Então, poxa, tem um cenário de queda, o que os investidores geralmente fazem? Eles não procuram entender o que está acontecendo para tomar uma decisão. Primeiro eles saem, eles ficam com medo e saem, depois eles vão entender o cenário. E é assim que a maioria das pessoas perde dinheiro, quando age com a manada, quando faz o que todo mundo está fazendo. Quando eu faço o que todo mundo está fazendo, eu tenho resultado que todo mundo tem. Se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele sempre dizia, né, Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Foca nisso. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que é Compre ao som dos canhões? Compre nos períodos de guerra, nos períodos onde tem sangue nas ruas, nos períodos onde está todo mundo com medo. Ele tem até outra frase que é mais clara, né? Como é que é? Seja ambicioso quando todos estão com medo e tenha medo quando todos estão ambiciosos. Então, a partir do momento em que eu virar a chave e que eu fizer o contrário, eu vou começar a comprar barato e vender caro. Se eu estiver sempre agindo de forma emocional, fazendo o que todo mundo está fazendo, eu vou estar sempre comprando barato, comprando caro, perdão, e vendendo barato. Que é quem está com medo de investir em ações, agora está fazendo. Está vendendo justamente depois que veio essa grande queda. Certo? Então, eu tenho que procurar ter uma visão contrária. Eu tenho que procurar ser um investidor ao contrário. Porque dessa maneira, eu vou conseguir ter o resultado que a maioria não tem. Concorda comigo, bufantes? Beleza, show de bola. Sejam bem-vindos. Hugo, Mirelli, Gabriela, Renan, Alberino. Vamos lá, próxima pergunta. Quais os principais pontos que eu devo analisar para o investir? Quais os principais pontos que eu devo analisar para investir? Vamos lá. Como aqui não está falando de investimento, não é investimento em ações, investimento em fundos imobiliários, em tal coisa? Para investir de uma forma geral. Até mais importante do que a gente falar só sobre investimento em um tipo específico de investimento, é quais pontos eu preciso analisar na hora de eu definir que eu vou investir. Poxa, estou com dinheiro separado, não quero mais investir na poupança, não quero mais investir no banco, nos investimentos mais tradicionais, quero investir de uma maneira diferente. Como que eu planejo meus investimentos? Tem uma live lá postada no meu canal no YouTube, que é a live número 40, que é justamente sobre isso. Planejamento dos investimentos. Ou seja, lá eu passo uma receita, passo a passo, uma receita exata para você sempre saber onde investir o seu dinheiro. Porque eu acredito que uma das maiores dores do investidor, o negócio que realmente dói na pele, é a gente não saber exatamente o que deve fazer. Por exemplo, hoje, bolsa de valores caindo 7%, a gente fica com essa dúvida, será que eu devo comprar mais? Será que eu devo vender meus investimentos? Será que eu não devo fazer nada? Devo ficar parado? A partir do momento em que eu consigo planejar os meus investimentos, eu tenho um método, eu sei cada passo que eu tenho que dar, eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo para eu identificar, para eu identificar como eu vou investir, eu preciso planejar meus investimentos. Para eu planejar meus investimentos, eu preciso elencar, primeiro, meus objetivos. Eu tenho que, quando eu elenco meus objetivos, eu estou falando realmente em estruturar metas. Então, eu vou viajar no fim do ano, eu vou trocar de carro daqui 3 anos, eu vou comprar uma casa, eu quero comprar uma casa, enfim, daqui 15 anos, exemplos. Eu quero atingir minha independência financeira daqui 20 anos, eu vou definir tudo isso, eu vou colocar valores, eu vou colocar prazos. A partir do momento em que eu tenho objetivos, metas e prazos, o que é que eu vou fazer? Aí, eu vou com base no conteúdo dessa Live 40, depois que acabar a consultoria gratuita, tu vai lá e assiste essa Live 40, tu vai identificar ali o passo a passo, durante a live tu vai conseguir planejar teus investimentos, porque ali eu te entrego o passo a passo, o método exato, pra tu saber onde investir pra cada um desses objetivos. Basicamente, objetivos de curto prazo, eu vou investir de uma maneira, o dinheiro que eu tenho que resgatar em até 2 anos, eu vou investir de uma maneira, o dinheiro que eu tenho que resgatar entre 2 e 5 anos, eu vou investir de uma outra maneira, e o dinheiro que eu vou resgatar só daqui 5 anos ou mais, eu vou investir com base no método completo do investidor sempre amplo. Certo? Que é de uma outra maneira, que é justamente a maneira que a gente consegue lucrar, tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Vamos lá, pergunta aqui do Hugo. Boa noite, tira um pouco do dólar e coloca em ações? Não sei. Lembra, aqui o foco não é, eu não vou nunca dar recomendações de investimento, gente. Eu vou ensinar exatamente o que tem que ser feito. Eu não dou recomendações de investimento. Eu te ensino qual a inteligência da coisa, qual o conceito, pra tu conseguir saber o que fazer. E eu vou te explicar agora o conceito da coisa. Certo? Vamos lá. Agora há pouco, no início da live aqui, eu comentei sobre essa grande queda, que na minha visão é emocional. Só que, um ponto que eu não comentei, eu só comentei pra galera sempre alta, mas eu vou decidir comentar agora aqui com vocês também. O que que geralmente eu faço? Quando eu tenho essas reações muito fortes, por exemplo, hoje, uma queda de 7% nas ações, na média das ações, geralmente eu não tomo nenhuma atitude no primeiro dia. No primeiro dia. Geralmente eu espero pra ver o que que vai acontecer. Tá? Eu espero pra ver. Por quê? Porque no outro dia pode ter uma outra queda de 7%, ou no outro dia pode voltar tudo ao normal. Se tiver uma outra queda de 7%, poxa, eu peguei lá o meu dinheiro e já investi hoje. Meio que na ansiedade, né? Se eu espero, e teve uma desvalorização de 7%, mas aquilo volta, tem uma valorização no dia seguinte, pronto, tô tranquilo. Tô estacionado, não perdi dinheiro, tô bem. Então, eu gosto de ver esses movimentos maiores. Por exemplo, vamos lembrar lá da greve dos caminhoneiros em 2018. O que que eu fiz? Eu esperei um mês, passar um mês da greve dos caminhoneiros. Por quê? Estourou lá em 2018, estourou em maio, em junho, lá no meio de junho, eu fui comprar ações. Por quê? Porque o movimento se estendeu e caiu muito mais. Se eu tivesse comprado, por exemplo, lá naquela época eu comprei as ações da Petrobras a R$14,63, se eu não me engano. E aí, em quatro meses, eu tive aí uma rentabilidade de mais de 80%. E o que que acontece? Se eu tivesse comprado logo no dia que apareceu a greve dos caminhoneiros, eu teria pegado só a ação da Petrobras ali a uns R$27, a uns R$26. Só que eu esperei isso maturar, eu esperei isso se desenvolver e fui comprar depois de um mês. Sempre vai ser um mês? Vai ser dois meses? Vai ser... Não, não necessariamente. Na verdade, eu nem preciso ter esse tipo de comportamento. Se eu quiser ter uma postura um pouco mais distante dos investimentos, eu posso simplesmente pegar e definir. eu vou fazer os meus rebalanceamentos a cada três meses, a cada seis meses ou a cada ano. O que que é isso, o rebalanceamento? Fui lá e investi, exemplo, 50% do meu dinheiro em ações e 50% em dólar. Aí, a cada três meses, seis meses ou um ano, eu vou lá e faço o rebalanceamento. Que é o quê? Bom, se um dia eu fui lá e investi 50% de cada lado, com o passar do tempo, as ações podem subir e, por consequência, o dólar deve cair, certo? Ou, ao contrário, o dólar pode subir e as ações podem cair, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Bom, passado um tempo, as ações, digamos que subiram e o dólar caiu. As ações vão representar 60% do meu dinheiro, não mais 50%. E o dólar vai representar 40%, não mais 50%. O que que eu vou fazer? Eu vou rebalancear isso. Eu vou justamente vender esses 10% a mais que eu tenho de ações e comprar 10% a mais que eu tenho de dólar, certo? Dessa maneira, eu vou estar sempre vendendo ações em alta e comprando dólar embaixo. Passado um tempo, a gente sabe que os mercados são cíclicos, que ora as ações sobem, ora as ações caem, ora o dólar sobe, ora o dólar cai. Passado um tempo, o que é que eu vou fazer? Passado um tempo, digamos que o dólar suba e as ações caem, certo? Que aconteça o cenário oposto. O que eu vou fazer? Vou vender parcialmente o que está subindo e comprar parcialmente o que está caindo. Se aconteceu de novo uma relação 60-40, vou vender o que está com 10% a mais de representação dos meus investimentos e vou comprar o que está embaixo. Assim, dessa maneira, automaticamente, eu estou sempre vendendo investimentos em alta e comprando investimentos embaixo. Agora, tem que ser agora? Eu tenho que fazer isso agora só porque caiu 7% as ações hoje? Não, não necessariamente. Eu, Vinícius Marinho, eu gosto de deixar os movimentos maturarem. Por quê? Ou porque vai ser como foi, por exemplo, o impeachment, o impeachment não, perdão, a eleição do Trump que teve uma queda e logo teve uma correção, foi tranquilidade, pronto, não precisei esquentar a cabeça ali, tá? Ou vai ser um cenário como, por exemplo, greve dos carmaneiros que teve uma grande queda no primeiro dia do estouro, só que depois teve uma queda muito maior com o desenrolar dessa greve. Então, é melhor eu esperar eu fugir de qualquer tipo de decisão emocional. Só ganha dinheiro de verdade investindo quem toma decisões racionais, não emocionais. Tu pode tomar dez decisões emocionais que te levem a ganhar dinheiro. Se tu continuar tomando decisão emocional, na décima primeira decisão que tu tomar, tu pode perder todo o teu dinheiro. Então, calma, calma, deixa isso tudo se desenvolver, deixa acontecer, se for cair mais, espera mais um tempo, não necessariamente precisa agir agora. Se quiser, inclusive pra te blindar, o que eu faço pra me blindar de decisões emocionais? Eu defino o dia que eu vou fazer o rebalanceamento. Então, se tu for fazer anualmente, semestralmente ou trimestralmente, tanto faz, tu defina lá, vou fazer o dia, por exemplo, trimestralmente, vou fazer o dia primeiro de janeiro, primeiro de abril, primeiro de julho e primeiro de outubro. Ou, ah, não quero fazer início de trimestre, vou fazer então dia 15 de fevereiro, dia 15 de maio, dia 15 de agosto e dia 15 de novembro. Mas define os dias, assim tu te brinda de tomar decisões emocionais. Por quê? Porque as ações e o dólar se movem em ciclos. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. O que eu tenho que fazer? Eu só tenho que rebalancear minha carteira de investimentos com o tempo pra eu vender o que está subindo e comprar o que está caindo. Dessa maneira, eu sempre estou lucrando, seja nas altas, seja nas quedas da Bolsa de Valores. Certo? Mais, opa, Cristiana, seja, Cristina, seja bem-vinda, Mônica, Nivaldo, Elisa, Miriam, Solzinha, William, Vinícius, Boa Noite, Daíl, Dafonso, Juju, Gil, Alberino, Renan, Valizão, sejam todos bem-vindos. Por onde começar a investir? A próxima pergunta que aparece aqui. Por onde começar a investir? Vamos lá. Se eu não tenho... Eu comentei da live 40, eu comentei da live sobre o planejamento dos investimentos. Então, poxa, primeira coisa, primeira coisa que tu vai fazer quando tu decide começar a investir. Assiste lá no meu canal no YouTube, procura lá no YouTube, Vinícius Marinho, Live 40. Assim tu vai planejar os teus investimentos. Planejando teus investimentos, tu vai começar pelo quê? Pelo prazo mais curto. Como assim? Vamos lá, eu tenho objetivos de curto prazo, eu tenho objetivos de médio prazo e de longo prazo. Certo? Certo. Então, beleza. O que é objetivo de curto prazo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é formar minha reserva de liquidez, tá? Inclusive, antes dos meus objetivos de curto prazo. Se eu quero viajar no final do ano, em caráter emergencial, eu tenho que fazer o quê? Formar minha reserva de liquidez. que é eu ter uma reserva de dinheiro pra usar em momentos de emergência ou de oportunidade, que pode ser, por exemplo, se vir acontecer uma queda de 30% nas ações, pode ser uma grande oportunidade de compra, uma grande oportunidade de entrada no investimento em ações, tá? Então, eu tenho que montar minha reserva. Depois que eu montar a minha reserva de liquidez, o que eu vou fazer? Eu vou investir conforme os meus objetivos de curto prazo. Ou seja, eu vou investir pra eu ir fazer uma viagem daqui a um ano, pra fazer uma viagem daqui a dois anos. Depois eu vou pros meus objetivos de médio prazo, aquele dinheiro que eu tenho que resgatar entre dois e cinco anos. E depois eu vou pros meus objetivos de longo prazo. Ou seja, eu tenho que seguir o exato passo a passo da live 40. Onde que eu invisto meu dinheiro para o curto prazo, que é o primeiro investimento que eu faço? Eu detalho tudo isso na live posterior, na live 41. Então, assiste lá. Se tu assistir nessa sequência, tu quer começar a investir agora, não tem investimento em nada, só no banco, o que que tu faz? Live 40, live 41, coloca lá no YouTube. Live 40 Vinicius Marinho, live 41 Vinicius Marinho, que tu vai encontrar o exato passo a passo que tu tem que dar. Certo? Não vai ser Tesouro Selic, não vai ser CDB, não vai ser LCI, não vai ser LCA. É um outro investimento muito semelhante ao Tesouro Selic, mas um pouco melhor, que dá uma rentabilidade maior e que a gente consegue resgatar no mesmo dia o dinheiro investido. Diferentemente e sem taxa, sem pagar nenhuma taxa. No Tesouro Selic, a gente tem que aguardar um dia útil para resgatar o dinheiro. Eu peço o dinheiro hoje, só entra no próximo dia útil. Além disso, eu tenho que pagar uma taxinha de 0,25% do valor que eu invisto ao ano. E quando eu invisto nesse investimento que eu apresento na live 41, que é o fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração, eu mostro todos os detalhes lá na live 41, tudo mesmo, inclusive como investir na prática. Tu vai conseguir ter uma rentabilidade um pouco superior, tu não vai precisar pagar taxa nenhuma e tu vai conseguir resgatar o dinheiro a qualquer momento, a qualquer hora, sem precisar esperar um dia útil. Vamos lá, uma pergunta do Léo Samarão aqui, Samarão, Samarão, eu acredito. É possível fazer um seguro de carteira com base em opções? É possível, Léo, é possível sim. Qual é o grande problema aqui no Brasil? O mercado de opções é muito pouco desenvolvido, tem muito pouca liquidez nas opções. O que é liquidez? É quantidade de, velocidade de transformação de investimento em dinheiro. Então tem muito pouca gente negociando opções aqui no Brasil. Lá fora, principalmente no mercado americano, é muito mais, lá, por exemplo, eles não têm o dólar para fazer seguro da carteira de ações. Então como que eles fazem? Com opções. E com opções, aqui no Brasil, seria inclusive ainda melhor do que se proteger com o dólar se fosse feito da maneira correta e tivesse muito mais liquidez. Só que a gente não tem, ao menos por enquanto. Talvez com a popularização da Bolsa de Valores, com o tempo, daqui uma década ou talvez mais, seja possível fazer proteções seguras com base em opções. Por quê? Basicamente, eu consigo, por exemplo, investir em ações brasileiras e eu consigo comprar uma opção de venda, por exemplo, da... Não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, tá? Mas uma opção de venda do índice Bovespa que vai fazer com que caso as minhas ações caiam, essa opção possa se valorizar. Então, tem como fazer? Tem. Agora, é a melhor alternativa que existe no Brasil para isso? Não. Por não ter muita liquidez o mercado de opções no Brasil, geralmente as opções estão caras demais. Muito mais caras do que se a gente for comparar com o mercado americano, por exemplo. Então, seria um processo ótimo, só que no Brasil, por o mercado ser pouco desenvolvido, por ter pouca liquidez, pouca gente negociando opções, essa é uma alternativa ineficiente para a gente fazer seguros da carteira. Ou seja, lucrar, inclusive, nas quedas. Pergunta aqui da Cristina Alves. Cristina Alves, investir na Bolsa paga imposto? Só paga imposto quem quer, Cristina. Só paga imposto quem quer. Sabe por quê? Quando eu vou investir em ações, quando eu falo investir na Bolsa tem mais alternativas, mas vamos lá. Quando eu vou investir em ações, eu posso... Como que eu lucro investindo em ações? Duas maneiras. Ou por ganho de capital ou por ganho de renda. O que é o ganho de renda? Ganho de renda é ganho de proventos, ganho de dividendos. O que acontece? Quando eu invisto em uma ação, o que está por trás de uma ação? Uma empresa. Essa empresa, eu espero que ela gere lucro, pelo menos. As empresas que eu invisto todas geram lucro. E aí, parte de... Como eu sou acionista, eu comprei ações da empresa, eu também sou um dono da empresa. Então, a empresa, ela distribui parte dos seus lucros para os acionistas. Isso são os proventos. E aí, esses proventos podem ser pagos via dividendos, que aí é totalmente isento do imposto de renda. Ou podem ser pagos por meio de juros sobre capital próprio. Que na prática vai acontecer o quê? Vai ser descontado o imposto de renda direto, retido na fonte, tá? Só que a empresa, no final das contas, ela vai ter um abatimento do imposto de renda que ela vai ter que pagar lá no próximo ano. Então, na prática, ela vai ter uma vantagem por ela ter pago o imposto de renda antes. Então, sobre os proventos, se a gente for olhar de uma forma geral, sem ficar em tecnicidade, em questões técnicas que não fazem diferença nenhuma na rentabilidade, a gente pode dizer que a distribuição de lucros é isenta do imposto de renda, tá? E aí, quando eu estou olhando o ganho de capital, ou seja, eu comprar uma ação por um preço e vender por um preço superior, eu estou tendo um lucro ali na operação. Então, digamos que eu comprei por R$10,00 uma ação e vendi por R$20,00. Tive R$10,00 de lucro. Se eu vender, foca bem nisso, anota isso, tá? Se eu vender até R$20,000 em ações dentro de um mês até R$20,000, eu não preciso pagar nenhum centavo do imposto de renda, tá? Eu posso vender R$20,000, tenho um lucro de R$19,000, eu não preciso pagar imposto de renda. Agora, se eu vender mais de R$20,000 dentro de um mesmo mês em ações, o que acontece? Aí eu vou ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que eu tive. Se eu tive, por exemplo, R$19,000 de lucro, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pagar 15% de R$19,000, vou ter que gerar uma DARF, que é um documento de arrecadação da Receita Federal, direto no aplicativo do banco pelo meu celular, eu gero a DARF, coloco o código 6015, coloco o valor ali que eu calculei, 15% do lucro, e eu vou ter que pagar isso como imposto de renda. Mas, eu nunca paguei um centavo de imposto de renda, tá? Por quê? Porque eu sempre controlei meu limite de vendas. Como eu sou um investidor de longo prazo, todo investidor sempre em alta é um investidor de longo prazo, o que acontece? A gente compra muito mais do que vende. A gente só vende para fazer os rebalanceamentos, porque o nosso foco está sempre em o quê? E comprar mais, investir mais, para a gente ir com isso, formando a nossa base financeira para realizar todos os objetivos que a gente tem. Alguns objetivos eu tenho para médio prazo, para curto prazo, eu vou lá e saco alguma partezinha dos meus investimentos, realizo aquele objetivo, mas, o que acontece? Nunca é algo muito, nunca é algo instantâneo. Por quê? Porque quando eu tenho investimentos de curto prazo, não é na Bolsa de Valores, não é em ações. Ele está lá no fundo do tipo simples com taxa de área de administração. Quando eu tenho investimentos para algum objetivo que eu vou concretizar no médio prazo, que eu vou sacar dinheiro entre dois e cinco anos, esse dinheiro não vai ter renda variável, ele vai estar em renda fixa. Então, todo o dinheiro que eu consigo me planejar dessa maneira, todo o dinheiro que está investido em ações e renda variável é aquele dinheiro que eu vou usar só daqui no mínimo cinco anos. só daqui no mínimo cinco anos. Ou aquele dinheiro que eu vou deixar para minha independência financeira. Certo? Então, só paga imposto na Bolsa investindo em ações quem quer. Quando eu invisto em fundos imobiliários, aí eu sou isento de pagar imposto de renda sobre o rendimento mensal, o aluguel mensal que eu recebo na conta. Agora, se eu quiser vender cotas dos fundos imobiliários, aí eu vou ter que pagar 20% do meu lucro como forma de imposto de renda. Mesma questão, vou ter que gerar uma DARF com o código 6015 e colocar lá o quanto eu preciso pagar de imposto. Certo? Por isso que com fundos imobiliários, quando a gente vai fazer o rebalanceamento, eu recomendo que, se possível, tu vá fazendo o rebalanceamento. Poxa, eu fui lá fazer o rebalanceamento, viu que teria que vender um pouco de fundos imobiliários porque eles se valorizaram demais. Tenta fazer esse rebalanceamento comprando mais os outros investimentos, para tu não precisar pagar imposto. Agora, se tu tiver já um volume grande de dinheiro e tu não tiver tanta entrada de dinheiro assim, aí tu vai ter que vender para realmente conseguir vender em alta para comprar embaixo daqui a algum tempo e tu não perder um pouco da rentabilidade que tu teria por não ter feito, por ter negligenciado o rebalanceamento. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Vinícius, mas será que William Delara, Vinícius, mas será que as quedas recentes de 3% em um único dia e hoje 7% não seriam um sinal de uma grande queda de 25%, por exemplo? Aí, para quem está comprando na bolsa, valeria a pena vender agora. Exatamente isso que eu comentei, William, um pouco atrás aqui, não sei se tu chegou bem no início da live, mas eu gosto de esperar esses momentos de grandes quedas e eles maturarem um pouco, pelo menos deixar passar uma, duas semanas, deixar eles maturarem. Nunca gosto de tomar uma atitude logo no primeiro dia. Caiu 5%, caiu 7%, eu vou lá e vou comprar ações só porque teve essa queda pontual. Pode cair muito mais, como aconteceu, inclusive na REIA, a situação da Petrobras, da greve dos caminhoneiros, que eu consegui comprar depois de uma queda de 46% e aí depois subiu 80 e poucos por cento em poucos meses. Então eu gosto de esperar. Pode ser que a queda acabe hoje e amanhã a bolsa comece a subir, mas também pode ser o início de uma grande queda de 25% ou até mais, 50%, com muita tranquilidade. Vários momentos de grandes crescimentos da bolsa, de grandes valorizações da bolsa, em vários momentos existiram quedas de 50% no meio do caminho. É totalmente natural, totalmente normal. O que a gente vai fazer com isso? A melhor coisa para eu blindar qualquer decisão emocional é eu fazer o quê? Definir as datas dos meus rebalanceamentos. E não importa o que aconteça, eu vou lá e cumpro aquelas datas. A não ser que, poxa, venha uma grande queda de 30% e eu fiz rebalanceamento há uma semana, aí eu posso tomar uma outra atitude. Mas, via de regra, é melhor eu definir antes a data dos meus rebalanceamentos e eu só cumpri as datas. Por quê? Porque assim eu me blindo de qualquer potencial decisão emocional. Tá? Deixa eu pegar mais dúvidas, perguntas. renda fixa ou renda variável? Essa pergunta aqui, onde investir renda fixa ou renda variável? Deixa eu te perguntar, por que um ou outro? Tem muita, muitas pessoas vêm para mim, Vinícius, onde que eu deveria investir em ações ou fundos imobiliários? Agora é a ordem de investir em ações ou em dólar? Agora é a ordem de investir em ouro ou em renda fixa? Por que uma coisa ou outra? Por que que eu não combino essas coisas? Por que que eu tenho que vestir uma camiseta? Eu não estou com a camiseta do Grêmio, não é isso? Por que que eu tenho que vestir uma camiseta azul e não posso vestir a vermelha? Por que que eu tenho que vestir a... Sabe, pra eu investir eu não preciso escolher um time, eu não preciso ser o cara defensor das ações, eu não preciso ser o cara defensor dos fundos imobiliários, eu não preciso ser o cara defensor da renda fixa, é só isso. Como que eu enxergo os investimentos? Cada investimento tem a sua função. E quando eu... É tipo os órgãos do corpo. Pensa assim, cada modalidade de investimento é como se fosse um órgão do corpo. O pulmão, ele é responsável por eu fazer a gente respirar. O estômago, a gente também precisa. Não adianta só respirar se não tiver o estômago. Eu preciso do estômago pra eu processar os alimentos. Eu preciso do intestino. Eu preciso do meu coração. Então, uma carteira de investimentos é a mesma coisa. Quando eu defino só um, só uma modalidade de investimento, eu tô basicamente dizendo assim, ó, eu quero só o meu rim. Eu não quero mais nenhum outro órgão. Eu quero só o meu rim porque pra mim ele é suficiente. Por quê? Porque quando a gente tá falando, por exemplo, de renda fixa, a gente tá falando em investimentos que vão render uma rentabilidade fixa. Por eu ter essa rentabilidade fixada, por eu saber, ter a certeza de quanto vai render, esse rendimento é muito mais baixo. Muito mais baixo do que se eu investir em algumas outras alternativas. Se eu for lá investir o meu dinheiro em fundos imobiliários, eu consigo perceber que eu não consigo ter grandíssimas valorizações no longo prazo. Quem eu consigo ter? um fluxo de renda mensal pingando na minha conta isenta de imposto de renda. Essa é a função dos fundos imobiliários. Essa é a função dos fundos imobiliários. Quando eu invisto em ações, eu consigo ver, opa, isso aqui tem um potencial de rentabilidade muito grande no longo prazo. Só que, em contrapartida, eu não tenho a certeza se eu vou ter rentabilidade positiva ou se eu vou ter rentabilidade negativa. Então, o que eu posso inferir agora, já rapidinho assim, em um minuto de conversa? Que a função da renda fixa é me dar estabilidade. é me dar estabilidade para os meus rendimentos. A função dos fundos imobiliários é me dar um fluxo de renda mensal. A função das ações é fazer com que o meu dinheiro no longo prazo se valorize de forma muito grande. Muito. Se valorize por duas vezes, três vezes, quatro vezes o meu dinheiro investido lá nas ações. Só que, em alguns momentos, as ações vão cair 50%, o que pode ser que aconteça daqui a pouco. E aí, o meu investimento em seguros, em dólar e ouro vão fazer com que eu ganhe dinheiro nesses momentos ruins para as ações. Então, eu tenho um antídoto para o veneno da queda, digamos assim. Então, quando eu combino tudo isso, eu crio um corpo. E quando eu crio um corpo, eu tenho justamente um ser completo muito melhor do que eu escolher só o rim, só o coração, tu me entende? Só o pulmão. eu consigo ter um corpo, eu consigo ter uma pessoa. Se eu tiver só um órgão, eu não tenho nada ali. Esse órgão não vai sustentar, porque ele depende dos outros. Então, esquece um pouco essa ideia de, poxa, onde que eu devo investir? Só em renda fixa? Só em títulos públicos? Só em ações? Não. Como que tu extrai o melhor dos investimentos? Quando tu combina os investimentos e tu consegue justamente fazer o quê? Tu consegue combinar eles para potencializar os teus resultados. que esse, na verdade, é o grande ideal do investidor sempre em alta. A gente conseguir combinar os investimentos para a gente conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto de queda da bolsa. Se eu escolher um time, escolher uma camiseta, escolher o dólar vai subir ou vai cair, as ações vão subir ou vão cair, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar sendo um investidor da esperança. Eu vou estar confiando que o investimento vai se valorizar e eu só vou me expor a ele, eu só vou investir nele, só que se der certo eu ganho dinheiro. Se der errado, eu perco o dinheiro e quando eu perco o dinheiro eu tenho que rentabilizar muito mais só para eu voltar para a estaca zero, só para eu voltar para o zero a zero. Imagina só, se tu for lá e investir mil reais, se tu perder 50%, agora tu tem 500 reais. Para voltar a ter os mesmos mil reais, quanto tu teria que valorizar esse dinheiro? 50% de volta, tu perdeu 50, saiu de mil e chegou em 500. Para voltar os mesmos mil, teria que valorizar só 50? Na verdade não, teria que valorizar 100. então se eu perco um pouco eu tenho que rentabilizar muito mais para voltar para o zero a zero. Aí está a grande importância de eu não perder dinheiro investido. Só que para eu não perder dinheiro investido, para eu eliminar essa possibilidade, para eu conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, eu preciso combinar investimentos diferentes de forma que eu consiga formar a minha própria magar, que é o que eu chamo de máquina automática de geração de alta rentabilidade. que quando eu invisto de forma a combinar esses investimentos e eu combino investimentos da renda fixa e renda variável, eu consigo realmente extrair daí os melhores frutos, os melhores resultados. Quando eu foco no corpo, na carteira de investimentos como um todo, não somente num órgão, não somente no rim, não somente no estômago, não somente no coração, não somente num investimento ou em outro, eu tenho que olhar o todo e respeitar o passo a passo que eu preciso seguir. Rafa, qual assunto? Assuntos diversos, Rafa, sobre investimentos. Na verdade, a consultoria gratuita que rola toda quarta às 19 horas, é só tu chegar e me mandar uma pergunta nos comentários que eu respondo e te presto uma consultoria 100% gratuita. Certo, gente? Mas por hoje é isso. Respondemos várias dúvidas e perguntas aqui. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês na nossa consultoria gratuita 015. E se você estiver assistindo a gravação dessa consultoria gratuita, o que eu peço para tu fazer agora? Se estiver assistindo por qualquer rede social, aqui embaixo deve ter um botão de curtir, de gostei, de like, clica nesse botão. Aí por quê? Porque as redes sociais assim entendem que esse assunto ele é relevante. Distribuem esse vídeo para muito mais pessoas que têm interesse em realmente aprender a conseguir sair de onde estão hoje e se tornarem investidores sempre em alta, lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores. Se tu está assistindo essa gravação pelo YouTube, o que tu faz agora? Aqui embaixo tem um botãozão gigante vermelho que diz inscrever-se. Clica nele, clica no sininho, clica nesse botão, clica no sininho para tu aí sim receber a notificação de todos os 10 vídeos que eu publico semanalmente, semanalmente no YouTube. Vinícius, eu não estou no YouTube, eu estou assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook ou por outra rede social, o que é que eu faço? Vai lá no YouTube, digita lá Vinícius Marinho e faz esse mesmo processo. Clica em inscrever-se, clica no sininho e assim tu vai ser notificado ou notificada de todos os 10 vídeos que eu publico semanalmente para te ajudar a sair de onde tu está hoje e se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, certo? Além disso, aproveita e já me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius porque toda quarta às 19 horas tem a nossa consultoria gratuita e além disso, no Instagram eu faço stories, respondo várias dúvidas e perguntas que chegam para mim, respondo, foca em mim, todas as perguntas que chegam para mim por direct. Às vezes demoram um tempinho, mas respondo todas um a um no dedo é sério, não é brincadeira. E toda quarta rola consultoria gratuita. Então se tu me acompanhar por lá, tu vai ter muito mais aprendizado, mas mais aprendizado mesmo é se tu entrar no nosso grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Como que tu tem acesso a esse grupo onde eu mando áudios diários exclusivos que só vão para esse grupo, não vão para nenhuma outra rede social, onde eu mando todos os resumos das minhas aulas, onde eu mando todos os links das aulas para tu não perder por nada nenhuma aula. Está lá na minha bio no Instagram, no meu perfil no Instagram. Entra no meu Instagram, arroba marinovinicius, clica no link que está no meu perfil, clica em Telegram e assim tu vai cair na página onde tu consegue entrar no grupo Galera Sempre em Alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa consultoria gratuita zero Um grande abraço e até mais.